Oi meninada, como com vocês? Lembram de mim? Eu sou a Fra Elisa, lembra? Lembra que eu trouxe para vocês várias novidades, junto com outra Pró? Então, ela vai estar aqui hoje novamente com a gente. Ah, hoje tem surpresa também, hoje tem novidade também, hoje tem, será que hoje tem história? Será? Será que hoje tem experiência? Será que a Pró vai trazer água de novo? Hum, eu acho que hoje tem outra novidade. Eu fiquei sabendo que a Pró que vem hoje, ela pensou numa aula diferente, uma aula que vai falar sobre ser diferente. Até repetir a palavra sobre ser diferente, sobre nós termos... Nós somos iguais? Vocês acham que nós somos iguais? Será que vocês se parecem com o irmãozinho de vocês, com a irmãzinha? Já repararam que o cabelo de cada um é diferente? Já repararam que a cor dos olhos é diferente? Que a altura das pessoas é diferente? Sim, muita coisa diferente na gente. Será que é legal ser diferente? Ah, não sei. Será que a Raquel vai trazer isso para a gente hoje? Eu acho que sim. O que vocês acham, então, da gente fazer aquele combinado, aquele, lembram? A Pró Elisa ensinou para vocês na aula total. Primeiro, a gente se prepara e enche o pulmão de ar todo mundo. E a gente vai dar um grito bem alto para a gente convidar a Pró Raquel. O nome dela é Pró Raquel, não esqueçam. Combinado, meu é Pró Elisa e a Pró Raquel já já chega. Então, vamos lá, hein, gente? No três. Um, dois, três e já. Pró Raquel! Pró Raquel! Olá, crianças! Tudo bem? A Pró Raquel está muito feliz em estar aqui com vocês. E hoje nós temos um tema muito legal para a gente conversar e muito importante também. Bem, sabe qual é? Identidade pessoal. Mas, Pró, o que é identidade pessoal? Bom, a identidade pessoal é tudo que nos caracteriza, é tudo que nos faz diferente de uma outra pessoa. E dentro da identidade pessoal nós temos as características físicas. Como a Pró Elisa bem colocou, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, o formato do nosso nariz, a cor dos nossos olhos, se a gente é alto, se a gente é baixo, tudo isso são características físicas. E as características físicas são muito importantes porque elas nos identificam e também fazem que as pessoas nos reconheçam, não é? E cada um tem a sua. E isso é muito legal porque nos faz seres únicos, seres especiais. E agora a gente vai cantar uma música bem legal. Então, levanta aí da cadeia do sofá porque a gente vai cantar agora, tá bom? E o nome da música é Normal, seja diferente, tá bom? A Pró Raquel vai colocar aqui. Vamos lá! Guilão! Tão legal como a minha gente. Perceber que é mais feliz quem compreende. E a amizade não decorre em continente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada É que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa, pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Eu também Mas nada disso importa, pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Eu tenho amigos de todos os jeitos Eu pedi todos os que eu quero Mesmo eles serem diferentes Eu gosto muito deles Essa é a verdadeira amizade Tão legal Amigo e gente Perceber que é mais feliz quem compreende Na amizade não decorre em continente Que o normal está nas coisas diferentes Amigo entende toda coisa Toda raça, toda crença Toda graça, amiga de qualquer lugar Tem gente alta, caixa, gorda, magra Mas o que me agrada É que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos têm o que aprender e o que ensinar De jacaré, de bebeludo Ao mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa, pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa, pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa, pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa, pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Não importa se você é diferente de mim Eu gosto de você mesmo assim É isso aí Que legal essa música que a gente acabou de ouvir, não é verdade? Ela fala sobre ser diferente E ser diferente é muito legal mesmo Agora a gente vai ouvir uma história Vocês gostam de história? Quem gosta de história? Levanta a mão Eu também gosto muito de ouvir história E a história Às vezes a história tem algo muito importante para nos ensinar Na verdade Às vezes a gente se diverte também com as histórias E isso é muito legal E agora a Pro vai cantar uma música para a gente iniciar a história Tá bom? Então senta aí no sofá Senta na cadeira Porque agora é a hora da nossa história Então a Pro vai ensinar essa música para vocês E a música é a seguinte Uma história, minha gente Uma história eu vou contar Uma história bem bonita Que vocês irão gostar O título da nossa história é Menina Bonita do Lato de Fita De Ana Maria Machado Era uma vez uma menina linda, linda Os olhos dela pareciam duas aceitonas pretas Daquelas bem brilhantes Seus cabelos eram cacheados e negros Tipos fiapos da noite Sua pele era escura e lustrosa Que nem o pelo da pantera negra Quando pula na chuva Ainda por cima A sua mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela E enfeitava com laços de fita colorida Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África Ou uma fada do reino do luar Perto da casa dela Morava um coelho branco De orelhas cor de rosa Olhos vermelhos E focinho nervoso Sempre semelicando O coelho achava a menina A coisa mais linda que ele tinha visto em toda a vida E pensava Um dia Quero ter uma filha linda e pretinha Que nem é Então certo dia O coelho foi até a casa da menina e perguntou Menina bonita do laço de fita Qual é teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia Mas inventou Ah, deve ser porque eu caí na chinta preta Quando eu era pequeninha O coelho saiu dali E procurou uma lata de chinta preta E tomou banho nela Ficou todo pretinho E bem contente Mas aí veio uma chuva E levou todo aquele pretinho E ele ficou branco outra vez Então Ele voltou lá na casa da menina E perguntou outra vez Menina bonita do laço de fita Qual é teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia Mas inventou Ah, deve ser porque eu tomei muito café Quando eu era pequeninha O coelho saiu dali Tomou tanto café Que passou a noite toda fazendo xixi Mas não ficou nada preto Então Ele voltou lá na casa da menina E perguntou outra vez Menina bonita do laço de fita Qual é teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia Mas inventou Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba Quando era pequenina O coelho saiu dali Sim, tanto cor de jabuticaba Até ficar pesadão Sem conseguir sair do lugar Mas não ficou nada preto Então Ele resolveu Alguns dias depois Voltar até a casa da menina E perguntar outra vez Menina bonita do laço de fita Qual é teu segredo pra ser tão pretinha? A menina não sabia E já ia inventando O antal de uma história de feijoada Quando a mãe da menina Que era uma Mulata linda Preta Resonha Resolveu se meter E disse A arte de uma Vó preta Que ela tinha O coelho Que era bobo Mas nem tanto Achou mesmo Que a mãe da menina Poderia estar falando a verdade Porque a gente se parece mesmo Que é com os pais Com os avós Com o tio da gente E se ele queria ter uma filha linda e pretinha Como a menina Ele tinha mesmo Tinha que procurar um coelho preto Pra casar Não demorou muito E ele conheceu Uma coelha preta Que achava Aquele coelho branco Uma graça Foram namorando E casaram E tiveram Vários filhotes Porque coelho Quando lhes anda A ter filho Não para mais E teve Filhote Coelho Pra todo gosto Branco Bem branco Branco malhado de preto Preto malhado de branco E até Uma coelha Bem pretinha Já se sabe A filhada Da menina Da casa ao lado E aí Toda vez Que a menina Saia Pra passear Sempre encontrava Alguém Que perguntava Coelha bonita Do laço de fita Qual é teu segredo Pra ser tão pretinha E ela respondia Conselhos da mãe Da minha madrinha Oi meninada Olha eu aqui de novo Ah Acharam que eu não ia aparecer Não é Se enganaram hein Voltei E voltei Porque eu quero saber De vocês Como é que foi Gostaram da história Gostaram da menina Bonita Do laço de fita E o cabelo encaracolado Que a Pró Raquel Ensinou vocês A fazerem Eu Vou fazer Na minha casa E vocês Façam também Experimentem E aí Vocês gostaram Da história? Que bom A Pró também Amou a história E vocês viram Que na história Nós tivemos Vários personagens Bem diferentes Um do outro Não é verdade? E agora Nós iremos fazer Uma atividade Também muito divertida E a Pró vai ensinar Pra vocês Tá bom? Pra vocês também Poderem fazer em casa Tá certo? Se divertirem também A Pró vai precisar Pra fazer essa atividade Uma tesoura Tá bom? Lembrando Que vocês Podem usar a tesoura Sem ponta Tá certo? Se não tiver tesoura Sem ponta Pra não machucar Aí pede a ajuda De um adulto Tá bom? A Pró vai usar também Uma caneta Tá certo? Uma canetinha Mas pode também Ser lápis Também Tá bom? A Pró vai usar também Um piloto Mas se não tiver Não tem problema É só pegar uma canetinha Aquela canetinha Né? De colorir também Que dá super certo A Pró também Vai usar cola A cola que a Pró vai usar É essa aqui Chamada de cola quente Mas pode ser A cola branca Tá certo? Aquela que a gente usa Mais cola De cor branca Que também Dá super certo Lembrando Que essa é a cola Indicada pra vocês Usarem Tá bom? Porque essa cola quente Aqui Só com a ajuda De um adulto Pra não Queimar As mãos A Pró vai usar também Ó Uma folha de papel Tá bom? Uma folha de papel branca Pode ser de caderno Pode ser de caderno De desenho Certo? E também Aprovar usar Tirinhas de papéis Coloridos Tá bom? E aí Nós iremos fazer hoje Será que vocês Adivinham Que a gente vai fazer Hoje Na nossa atividade Deixa Deixa eu ver se vocês Acertam Fala pra pessoa Do seu lado Que você acha Que a gente vai fazer Hoje Agora fala pra mim Que é que você acha Que nós iremos Fazer hoje Ah Quase acertou Hoje nós iremos Fazer Um cabelo Porque o cabelo É uma característica Física Não é? E vocês acreditam Que a gente vai fazer O cabelo Da Pro Elisa Lembra da Pro Elisa Que apareceu aqui Antes da música? Pois é Qual é o cabelo Da Pro Elisa? É um cabelo Tá cheirado Não é verdade? Então a gente vai fazer Uns cachinhos Então A Pro pegou Nessa folha branca E a Pro desenhou O rostinho Olha o rostinho Da Pro Elisa Legal? Bonito, né? Bonito como ela Olha O rostinho Da Pro Elisa Aí Nós iremos agora Fazer o cabelo Como a Pro Elisa Tem cabelo cacheado Então a Pro vai usar Essas tirinhas Tá bom? De papel Pra fazer Os cachinhos Do cabelo dela E por que Colorido? Porque a gente Acha mais bonito Mais legal Mais divertido Fazer colorido Mas Quando eu fazer Seu cabelo Por exemplo Você pode também Usar outras coisas Certo? Pode usar o papel Colorido A Pro usou Tirinhas de papéis Coloridos Tá bom? E aí Se você quiser Também usar Tá bom? Papel colorido E não tiver O papel colorido Em casa Não tem problema É só pintar Tá bom? Uma folha de caderno E depois Com a tesoura Sem ponta Recortar As tirinhas Que fica bem legal Pode também Usar alimentos O macarrão Pode utilizar A linha Também Tá bom? Fica a vontade Para usar Imaginação A criatividade Certo? Então vamos Para a nova Atividade Tá bom? Aqui está o rostinho E nós iremos Cortar As tirinhas Coloridas Para fazer O cabelo Vocês vão ver Vai ficar Bem legal O cabelo Então Essa cor Amarela Vamos colocar A cor Vai começar Aqui Tá bom? A cor amarela E aí a gente vai colocando Bem colorida Agora a gente vai utilizar A tirinha rosa Certo? Para Fazer O nosso Cabelo Cabelo Da Proelisa Um cabelo Bem cacheado Ela tem um cabelo Muito bonito Não é? Muito bonito Mesmo E agora Para usar A tirinha vermelha Não precisa Colocar Tá bom? Se você for usar A tirinha As coloridas Não precisa Ser nessa Ordem Tá certo? Pode ser na Ordem que vocês Puverem Que vocês gostarem Tá bom? O importante É vocês fazerem Participar Da atividade E se divertirem Tá bom? E se divertirem Na construção Da atividade E agora Amarela E aí a gente Vai Construindo Olha como tá ficando legal Eles estão gostando Ah, então Que bom Que vocês Estão gostando Agora a gente Vai colocar aqui A rosa E está ficando Colorido O cabelo Da Pro Enlisa E aí se tiver O cabelo Ondulado Tá bom? Pode utilizar Também Outro material Se tiver O cabelo Lido Também Pode utilizar Uma linha Certo? Pode também Utilizar O macarrão Aquele macarrão Espaguete Que é bem Lidinho Que fica também Bacana Fica legal Agora a gente Vai colocar Aqui a ser vermelha Pra ficar Bem colorido Ficar bem bonito Olha como tá ficando Legal Vai cortar Aqui mais Uma tirinha Pra gente Fazer Esse cabelo Bem bonito E aí Vocês estão Gostando? Estão achando Bonito? Que bom Que bom Vamos pegar Um rosa Agora? Vamos Vamos pegar A cor rosa Vamos lá Vocês podem Encolando Tá bom? Quando vocês Ferem fazendo Com a cor branca E é bem fácil De manusear Que é muito Segura Pra vocês Não é? E agora a gente Vai colocar Aqui Esse amarelo Certinho Que do rosa Olha como tá Ficando legal Como tá Ficando Colorido Muito bom Muito bom Muito bom Coloca um pouquinho de cola na pontinha, tá bom? Das tirinhas. E depois coloca mais um pouquinho de cola. E cola no rostinho. No rostinho que vocês fizerem, tá bom? Vocês também podem desenhar o rosto, tá certo? Pra desenhar o rosto, se vocês fizerem ajuda, é só pegar um prato, tá certo? Em forma de círculo. Colocar sobre o papel e traçar com lápis o rostinho que fica bem certinho, fica bem legal também. É uma dica. Eu vou cortar mais um pouquinho aqui, pra ela ficar um pouquinho maior. Pronto, estamos terminando o nosso rostinho. Fazendo o cabelo. O cabelo é uma característica pessoal. Faz parte das características pessoais e das características físicas do nosso corpo, não é? E a gente tem pessoas com vários tipos de cabelo. Esse é o da Prolisa, que é o cabelo cacheado, muito bonito. E eu tenho certeza que a Prolisa vai gostar. A Pro vai mostrar pra ela daqui a pouquinho. Tenho certeza que ela vai gostar. Agora a gente vai colocar mais um aqui, pra finalizar. Pronto, estamos quase finalizando. Que legal ficou o cabelo da Prolisa, o cabelo cacheado. Vocês gostaram? Ah, eu espero que sim. Que legal ficou a atividade, não foi? O cabelo da Prolisa. Vocês perceberam que o cabelo da Prolisa, que é cacheado, é diferente do cabelo da Prolisa e Raquel? Nós temos vários tipos de cabelo. Nós temos o cabelo liso, nós temos o cabelo cacheado, nós temos o cabelo ondulado, nós temos o cabelo crespo. E tá tudo bem, isso faz parte da diversidade. E é muito legal a gente ser diferente, não é? A história que a gente contou, a menina bonita do laço de fita tinha o cabelo crespo. Olha que legal. Cada um constrói as diferenças. E as diferenças físicas, elas são muito importantes porque elas nos identificam. Pois é, muito legal. Então a Prolisa espera que vocês façam a atividade, tá bom? Pode fazer o cabelo da mãe, pode fazer o cabelo do pai, tá certo? Fazer mais de um cabelo. Fazer o seu cabelo, porque a ideia é se divertir e mostrar essas diferenças, essas diversidades. Tá certo? Então tá bom. Vamos pro final da nossa atividade. Então chegamos ao fim de mais uma atividade. Sim, tá lá bem? Mais uma atividade chegou ao fim. Quem gostou e amou, bate palmas. Assim. A Pro Raquel quer deixar um super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.